Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Nós estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Com a lista do João Dessa vez Duvido você ver esses vídeos sem passar mal Eu não sei se eu quero ver Por que que eu quero ver isso João? Hoje é tipo um daqueles vídeos que quase deram errado Mas a gente acha de algum nome de quê? Mas a gente chama de algum nome diferente Você tá com problema de leitura? Eu tô com dificuldade de ler Eu tô imaginando isso também Calculado Eu tenho medo desse treco Lá vê os chumizinhos Oh, os chumizinhos! O que é o chumizinho? Chumizinho é o nome que a gente dá numa turma minha A gente tem uma turma de pessoas que a gente chama esse tipo de pessoa de chumizinho É o cara que faz coisa estúpida Exato, é o chumi! Eu não sei por que, mas é A vida pode ser como um filme de ação Não, pra quê? Pra que que o povo faz essas coisas? Isso é uma estupidez, isso é idiocracia total Não, não tenta reproduzir filme de ação Tem computação gráfica, a vida real não tem computação gráfica Olha lá! A vida real não tem computação gráfica Se eu morro, você vai morrer Olha lá! Olha lá! Nem mostrou o filme total Nem mostrou o resultado Nem mostrou o chegado do filme É, pelo menos mostra você chegando vivo Não sabe contar a história Eu não tô, na verdade Vamos pro próximo KKK as perninhas Ai, tadinha, tá com medo Quem não teria? O que que foi fazer aí? Segura a corda no dente Tadinha, ele tá tremendo muito Meu Deus do céu, eu teria a mesma reação Na verdade não, porque eu tenho cérebro Eu não sou a pessoa que jamais se colocaria nessa situação Vamos ver pro lado bom Né? Ele venceu o medo Venceu o medo, curou a prisão de ventre pra sempre Né mesmo? Tadinho, gente Desesperador, tadinho E o João falando das perninhas dele, João Senão essa mesma situação faria muito pior Só se vive uma vez Lá vem o João Até agora tá normal Até agora tá vivo ainda Tá normal Tava passando o carro, velho Se tivesse um track errado ali Ele ia colocar a vida da família em perigo E a dele própria Oh, gente E se o cara é um babaca desse Um idiota desse Que vai tomar numa montanha Não, Deus não ofende o cara não De repente tudo isso daí foi armado, entendeu? O carro que tá ali é do amigo dele Que ele pegou pra poder fazer o track Mas não faz isso, gente Olha isso Não pode Não faz isso O cara podia tá estudando Sai daí, bicho Tá bem alto esse lugar aí Não, não, não Que que esse gato... Gente, gente Alguém são Tira esse gato daí Não Pior que não dá pra você chegar perto do gato Porque ele vai assustar Porque ele vai assustar e vai cair Que que esse gato tá fazendo aí? O que que ele acha que ele é o Batman? Fiquei preocupada com esse vídeo aí Não me deu uma boa sensação não Dá uma vertigem isso daí Não me deu uma sensação boa isso não Salve esse gato Ainda tem... O negócio ainda elétrico ainda A cara dele Que que ele foi fazer aí, gente? Tira o gatinho daí, por favor Diz que ele tá bem Alguém diz nos comentários Ele tá bem Outro gato porque sim Pra que, gente? Que grila, velho O bicho tá... Pra que isso? Como é que gato é um bicho que existe? Quando construíram aquele treco alto o suficiente que dá pro gato cair lá de cima Era pra ter desaparecido tudo lá Isso deve ralar o joelho Não... Não, João João Acidentes? Não, João Tá, isso é carrinho de rolimã Na Nova Zelândia Então você tá entendendo Esse carrinho de rolimã É só descida É só descida Ah, não Esse carrinho de rolimã de playboy, né? Não, o carrinho é... Tem, tem, tem... Tem guidãozinho Tem guidãozinho Uai, mas tem guidãozinho Não, o carrinho de rolimã é só do pé Esse que é o verdadeiro Mas um não vai atrapelar o outro, não? O que que tá acontecendo aí? Que coisa legal Eu queria ir num negócio desse Olha a velocidade disso, Nilce Ah, é um negócio super legal Você tem freio Você pode... Ó, ultrapassaram o cara Slow... Gente, não! O acidente não faz isso Caramba! Isso é uma pista só de carrinho de rolimã? É Parece que fecharam o treco da montanha Só pra isso, viu? Só pra descer de carrinho de rolimã Tá em alta lá na Nova Zelândia Você capota num treco desse Nossa, ele fica olhando pra trás ainda Que nem um boto Ai, tão de passando, corta ele Fecha! Gente, mas que treco legal Isso daí é motorizado Ou só é a gravidade que tá... É só a gravidade, Nilce Que tá puxando pra baixo Eu acho que você não capota não Acho que você tem estabilidade Vamos fazer? É, vamos baixar lá na Nova Zelândia Pra fazer isso É, tá perdido É aquele ditado Cutucando a onça com o dedo Pra que vara curta? Ô, 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 ô Não, 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 não Não brinca de morder não Não brinca de morder não Me parece que ela é uma onça muito sociável É, brincando de morder Mas não me parece que ela tem a noção do... Se perder, fica sem dedo! Acordando com o pé esquerdo. Ah, eu já vi isso. Montagem? Não. É o seguinte, tem um pessoal que faz escalada de paredão que dorme no meio da escalada. Eles montam uma maca com um saco de dormir. Eles passam a noite pendurados no paredão. Mas e se eles rolarem da cama? Eles morrem, Nilce. Eles morrem. O senhor não poderia fazer um negócio desse, não. Aqui, ó, tem um ser humano. Se mexe. Tipo assim, não, não, é muita falta de problema. É muita falta de problema, com toda certeza. Aqui, ó. Isso aí não tem um boleto pra pagar. Não, não, provavelmente... Isso aí não tem um passarinho pra comida. É gente branca de país envolvido, tá? É muito pouco problema na vida, tá bom? Tem que arrumar um problema. Tem que arrumar um problema. Esses caras aqui não são nada. Eu vou te mostrar um cara. Tem mais grave que isso aí ainda? Nilce, esse cara aqui bateu o recorde mundial dessa loucura aí que vocês estão vendo. Mas isso daqui é o treino. No treino, tem uma corda amarrada na cintura dele e uma corda amarrada na corda. Pra bater o recorde mundial, não pode ter corda. É isso daí, ó. Ah, ele tá com corda. É isso daí, ó. Ele tá com corda. E seu treinamento, tá? Olha essa altura. Com corda eu não ia. Tipo assim, é totalmente frio. Ele não tem nem a barra pra equilibrar. É um cara sem camisa. Se cair, se cair, morreu. Essa é a vida do cara. Ele vai sem corda. Ele vai sem corda. É assim. É do jeito que vocês estão vendo. Sem corda. Tipo, o pai e a mãe gastaram nove meses carregando a pessoa, gastaram recursos, alimentaram, levaram no médico, cuidaram pra que sobrevivesse e se tornasse uma pessoa. Aí, o sujeito faz um negócio desse. Vamos falar. Isso é bem estupidez. O ser humano precisa de coisas na vida pra dar sentido. Se o cara encontrou sentido nisso aí, todo respeito. Mas ele poderia ter encontrado sentido numa coisa menos arriscada, né? Será jogar bola de gude? Fácil, fácil. Fácil, fácil. Parkour! Parkour de tal baté. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Não, isso aí é só manter o ritmo. Esse não, esse tipo, ou se cair, cai na água, né? Não, é, é só manter o ritmo. Não cai no precipício. Respeita aí pro cara. Não, deve ser difícil pra caramba. Olha o tamanho das pernas dele. Difícil seria pra mim, que tem metade do comprimento de perna dele. Não, eu ia cansar na metade. Meu problema é nem pular o treco. Metade. O que que eu falei? Você ia cansar na metade. O que que eu falei? Você ia cansar no primeiro quarto. Eu pensei que eu disse alguma coisa errada. Não que você ia tirar com a minha cara, Deus. Respeita aqui. O tamanho disso, metade. Você já tinha cansado ali nos três primeiros pulinhos. Não, a minha... Não, eu tava impressionado... Não, Nelson, maldade. Meu bem. Não, eu... Cinco pulinhos. Eu tava impressionado com a habilidade do cara, agora eu tô impressionado com a estamina. Caramba, olha isso. Por que que existe um pier tão longo assim? Aqui, né? É um cachorro ou um touro? Caramba. Tá tentando dizer oi, ele é amigável. Aham. Olha o tamanho desse monstro. Esse é um... Olha as patas. Olha a pata dele. Ô, Nelson, você queria um cachorro aqui pra... Ó, esse cachorro aí... Não, se for meu cachorro... Foi um urso pra correr, velho. Se for meu cachorro, eu não me importo, não. A gente também. Todo mundo na casa vai ser só dele, mas o urso não é. Gente... Olha, que lindo ele, lindo. Que raça é essa, gente? Cangal. Cangal. É essa raça aqui. Caramba. É essa raça? Olha o tamanho. É essa mesmo. Tomara que esteja tudo bem. Se você não sabe, não põe na lista, João. Let... Não... 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 Eu não tô vendo... Ele pulou de um balão. Eu não tô vendo paraquedas. Ele pulou de um balão. Tem um paraquedas. Vai abrir um paraquedas ali, não vai? Eu não tô vendo paraquedas. Mas, ó... No último frame, a gente vai ver um paraquedas reaberto. Quer ver? Não, não. Eu não vi um paraquedas. Tem um das costas dele. Ninguém pula com a mochila assim, né? Tem paraquedas, não tem? Espero que sim. Espero que seja tudo bem, amigo. Tomara que você tenha um paraquedas... Que ele funcione. Que você tenha um reserva, se o primeiro não funcionar. Não bate não, moça! O que ela tá fazendo? Ela tá desmontando o andaime. Ela tá desmontando. Porque eles têm que subir. E como que sobe? Montando de parte de cima. Não, não, não! Você tá de sacanagem com a minha cara. Olha isso, cara. Não! Fala que isso tá rodando ao contrário. Fala que tá rodando ao contrário. Não, não, não. Você inverteram a ordem do vídeo, né? Eles tão montando o lugar. Não tão desmontando, não, né? Mesmo que fosse montando. Ia ser terrível. Tá errado. Não, 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 não. Não faz sentido. Estou ali em cima, cara. Peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. É, não faz sentido. Você desmonta aqui o treco, tá? Você puxa tudo pra cima de uma vezada só. Sobe todo mundo. Não faz sentido isso. Você simplesmente levanta o negócio e puxa. Olha a altura que tá. Olha os carrinhos passando lá embaixo. Você tá de zoeira. Não, é... Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Me ignorem, por favor. É uma família de gorilas checando um fotógrafo de vida selvagem. Tipo... Aí o cara tá paradinho. Me ignorem, por favor. Por favor, não me comam. E o gorila, a gente já te viu, otário. Não, ela tem que determinar que ele não é uma ameaça aos filhotes. Mas os filhotes vão embora. Mas os filhotes gostaram dele. Esse aqui é o caso. Fica quietinho, você vai tomar um pesco-tapa. Ou é um tapa dessa mãe gorila aí, ele perde a cabeça. Você tá é louco. O que esse cara tá fazendo aí, gente? Tem que ser muito corajoso, não é não? Coragem não é palavra pra isso não, Nilce. Ah, tá ganhando um carinho, olha lá. Então... Vai ganhar um beijinho, vai ganhar um beijinho. Um beijinho, ganha um beijinho, Leão. Isso é um animal selvagem. Tá mais civilizado do que muito ser humano por aí. Olha lá, fiz carinho, gente. Ah não, olha lá. Carinho. Soltou o peido aí, o bicho. Foi o peido. Foi o fotógrafo ou foi o gorila? Eu acho que foi o fotógrafo. Aí. Defesa pessoal. Eu acho que é o cara que tá filmando que soltou o peido. A estratégia é pra se livrar de gorila. Agora você já sabe de que se livrar, né, entendeu? Você solta um pedido. Mas desse vídeo eu gostei, eu achei bem simpático. A melhor parte do vídeo. Como estragar a festa. Ele olhou ainda assim, tipo... Por que que eu tô rindo disso? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de largar o joinha aí embaixo, se inscrever no canal. Eu acho que eu vejo você na próxima. Tem dois vídeos aqui na tela pra você escolher o próximo que você vai ver. Até mais. Tchau. 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 Tchau.